Lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí E você me levantou Eu achava estar bem Mas me rendo eu Me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Eu me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que eu senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí E você me levantou Eu achava estar bem Mas me rendo eu Eu me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Eu me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Toca em mim Toca em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Toca em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Toca em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Eu me rendo eu Eu me rendo eu Eu me rendo eu Eu me rendo a ti Toca em mim de novo Enche-me de novo Eu me rendo eu Eu me rendo eu Me rendo, eu me rei para ti